E aí? Galera, mais um vídeo de milkshake pra vocês, onde vocês comentam e eu faço. Desta vez eu escolhi... Não, vocês comentaram, mas eu escolhi marshmallow. Então, vamos fazer. Pôr o sorvete de morango, né? Porque é marshmallow. Vai ficar bem bonitinho. Morango que é uma delícia. Galera, me sigam no Insta, por favor. Agora vamos pôr os marshmallows. Um, dois, três. Três tá bom. Leite, 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 leite. Galera, deu tudo errado. Fui bater o negócio, caiu. Meu Deus, tô ferrado. Galera, isso aqui é o que sobrou do milkshake. Ai, ai, só faço bosta, mano. Pronto. É o que sobrou, nem sempre dá certo, né? Vamos ver se pelo menos ficou bom, né? Ficou gostoso. Ficou gostoso.